Após o sucesso da edição de agosto da revista Louvi, chegou a sua vez. Seja um anunciante da revista Louvi. Dez mil exemplares distribuídos no Grande ABC, São Paulo, Litoral e por todo o Brasil através dos nossos assinantes. Ligue 0 operadora 11 9 4261 4088 ou acesse www.revistalouve.com.br Louvi, a revista da família evangélica. Louvi, sempre Louvi